E aí, Lezinho, a vovó metendo a capa nos netos, no fio. Maio! E aí, como é que tá o coraçãozinho? Ah, tá pulando. Olha. Doe já, hein? Olha, pegou... Cuidado com a garateia. Ele se bateu e enroscar na mão. Pega o alicate. Não, pegou só na anúncia. Pegou na beirinha. Na beirinha da boca. Aprende, Lezinho. Aprende, Lezinho. Você vai pescar, você não pega nada, Lezinho. Olha, eu trago a dona Lourdes no ponto certo. No lugar certo da pesca. Olha o Arturzinho. Joga, Arthur, para nós ver. E aí. Show de bola. Mais um, por frito. Mais um.